Olá, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim! E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Fia, gente, quando eu vou gravar, já vem uma pessoinha aqui, deixa eu ver. Olha a cabecinha! Ela vem na hora! Ai, gente, hoje vai ser um videozinho do meu almoço. Esse arroz e feijão normal já tenho até cozinhado, não vou fazer. Mas eu vou fazer um churrasquinho na minha churrasqueira elétrica. Vou mostrar a vocês. Tudo direitinho, muita chuva por aqui. Churrasco nas casqueiras. Ela chama churrasqueira de casqueira. Muita chuva por aqui, graças a Deus. A minha gente está demais a temperatura. Mas antes de tudo, gente, deixa o like, comenta, se inscreve. E compartilha para o crescimento do nosso canal. É a vovó. Agora eu vou mostrar aqui a vocês o que eu comprei para fazer. É o papai. É o papai menino. O papai menino é? Ah, pois a menina faz. Vou virar aqui e mostrar a vocês o que eu comprei para esse almocinho aqui. Só está eu, a Vitória. A Vitória está lá e meia para cá, doente. A Bea, a Kaila e meu marido. E a Vanessa, a Vaini, eu não sei se vai me almoçar em casa. E a Vanessa com certeza não, né? Deixa eu virar aqui. Já falei demais. Ah, gente, vou usar isso. Esse coxa de frango aqui, né? Que é aquela parte da coxa e sobrecoxa. Aí é a sobrecoxa. E a temperadinha. Comprei duas, sei o que, chuletinha. Deu R$17,00, mas eu não vou colocar a juanhão, que é muita carne só para a gente. Uma bisteca de porco que eu já tinha. Está descongelando, ó. E linguiça toscana. Aí eu vou colocar no sal de pedra a bisteca de porco. E uma chuletinha também vou botar no sal de pedra. E vou, depois, quando eu for botar na churrasqueira tudo, aí eu já mostro a vocês. Viu? Como é que eu uso também a minha churrasqueira. Eu nunca mostrei a vocês como é, né? Passo a passo. Sei que vocês sabem. Vocês são inteligentes. Mas sempre tem um, duas que não sabem, né? Mas já já eu volto com vocês. Ainda está aqui. O bichinho aí está tudo descongelando para botar o sal. Gente, chegou a hora. Custou, mas chegou. Porque eu já fiz tudo. Já tomei banho. Não sei nem que hora é essa. Vou iniciar agora. Tirei aqui da caixa. Aí tem que colocar água, gente. Para não queimar resistência. Tem que usar água. Uma boa quantidade, né? Nem encheu aqui ainda. E essa pia também é troncha, pronto. Tá vendo? É aí. É aqui que está desligada. A tomadinha, né? É errada porque é aqui o fio na frente. Não era para ser atrás. Ó. Agora eu vou ligar. Espera um minuto. Ela puxa tanta energia que para usar tem que desligar o micro-ondas, forno, tudo. Para usar só ela e a bomba está ligada. Mas vamos lá. Liguei, ó. Não dá para vocês ver aqui. Vermelhinho. Eu vou botar no máximo, que é para esquentar bastante. Agora eu vou botar as carnes. Pegar um galfinho. Eu gosto muito de pegar um galfinho com ponta de plástico. Com um cabo assim, ó. De plástico, né? Como é que diz? Passar a corrente. Passar de fumaça. Vocês estão vendo? É rapidinho. Para esse sal aqui. Eu comprei um sal de pedra grosso da fé. Vou botar a calabresa aqui também. Está um tempo chuvoso. Está um pouco só pé de cama, né? O corpo da pessoa. Mas eu já fiz tudo. Bom, deixa eu pegar a calabresa aqui. Uma faquinha para separar ali. Não. Não. Se tiver que ir água, né? Que tá lá lá. Tá vendo, gente? Apenas as trates meia lá atrás. Vou deixar o galfo. E a faca aqui. Aí vai ficar aí. Vou levar essa água aqui. Tem sangue da carne. Aí vai ficar aí agora uma chupiaça. Ah, já tá ficando vermelha a resistência. Vocês estão vendo? Chupiaça aí. Deixa sair. E quando tiver já no ponto aí eu volto com vocês. Olha aí, gente. Nosso churrasquinho. Tá já ficando pronto. Isso aqui eu já virei a carne aqui, ó. Eita pra minha unha. Fazendo as coisas. Tá tudo... Já ficando bom, né? Ficando bom não, né, minha gente? Que ninguém... Eu mesmo não como carne crua, não. Já tem sangue ali. Nunca. Deus me defenderá. Isso tem que esperar. Ficar bem assadinho mesmo. Ó. Meninas. Vai ficar... Top, viu? Tá vendo? A galinha. Bisteca. Calabresa e carne. Vocês acreditam que minhas filhas preferem calabresa do que outras carnes? Eita, meu pai, mas... É assim mesmo, né? Tá vendo? Tchau, 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 tchau. Ai gente, fiz um suquinho de acerola Aqui ó Coloquei água aqui porque tá muito grosso Já faço com açúcar Você faz com açúcar ou adoça depois? Já coloco açúcar aqui Açúcar, acerola e a água É uma coisa só Será que o povo gosta de suco? Não sou muito fã não gente, eu tomo Mas não sou fã de suco de acerola Por causa desse espelhinho que fica Ficou a agonia Do espelhinho E lá está nosso churrasco Deixa eu mostrar pra vocês Quase bom né, o que custa mais as vezes é só o frango né, porque a carne já está na medida Cadê? Olha Já dá pra beliscar a carne né, mas vou fazer o suco, o arroz tá lá ó, esquentando E tô esperando a carne ali assar pra ligar o microondas pra esquentar o feijão Vou botar uma farofinha também na mesa né Só não fiz salada Cairia bem assaladinha né Um vinagrete Coisa do tipo Mas é isso Oi Caio Oxi, isso aí não, tu tá assistindo Perdeu o controle Foi bom agora Prontinho gente, o suco ó Agora vou Lavar esses aqui Que é o fazendo e lavando logo E esse aqui vou botar na geladeira A gente Fiz uma saladinha Cebola Pepino E tomate E já tirei a carne ó Senão ia ficar muito passada né Ficar seco Aí já tá no ponto Que a gente gosta aqui Mas ó Vem Aqui ó Aqui tá já boa O frango também eu virei agora Tá já bom Vem meu filho Ó Aqui já tá Já esquentei aqui o arrozinho Já tá já saindo aquela fumaça né E a bisteca também ó Já ficou pronta Só tá aí o frango e as calabresas Tem Aqui Tem Essa daqui tá já Tá boa né Só que no pequenininho Tá boa também Agora essa aqui Eu tô deixando ela ficar mais Douradinha Ok Aqui é assim Só como se tiver Assim ó E aqui A gente tá crocante Menino Esse corinho É bom demais Júnior Mas Já já finaliza aqui Aí eu vou mostrar Vocês O almoço Completo né Assim Tudo junto Gente Nosso almoço Sim está pronto Mosca Temos Misericórdia Quer comer primeiro De que a pessoa O churrasquinho Que vocês viram aí né O arroz Feijãozinho Saladinha E a farofa Tá vendo aí Aí quem Cada um Pega o que quer comer Né ó Mas é isso gente Esse foi o videozinho De hoje Espero que vocês Tenham gostado E que Deus abençoe vocês Grandemente Até a próxima E Fiquem com Deus